Solteiro ou namorando? Com quem namoram os principais integrantes do elenco de Kalismaschup na vida real, atualmente? Descubra aqui, agora, no Telerruvi. Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no Telerruvi, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes. E antes da gente partir para o nosso vídeo de hoje, eu já vou pedindo para você que está me assistindo pela primeira vez no Telerruvi, para que não deixe de descer aqui embaixo e descer e inscrever no nosso canal. E vamos agora ao nosso vídeo de hoje, galera. Pessoal, começamos vendo o status de relacionamento na vida real da atriz Daniela Flomba, a Lucy de Kalismaschup, que segundo apuramos, está namorando atualmente, com o também ator Martin Mazalã. Seguimos, galera, agora vendo o status de relacionamento do ator Tom C.L., que interpretava o Kevin em Kalismaschup. E no momento, porém, está solteiro, sem namorado. Nós seguimos agora com Tupac Larriera, o Alex de Kalismaschup, que atualmente, segundo apuramos, galera, está solteiro, também sem namorado. Agora partimos para ver o status de relacionamento da atriz Celeste Sanasi, a Steph de Kalismaschup, que segundo também andamos apurando, está no momento solteira, ou seja, sem namorado. E seguindo agora, seguimos com a atriz Sara Cobo, a glória de Kalismaschup. Atualmente, assim como Tupac Larriera e Tom C.L., Sara Cobo também está solteira em seu status de relacionamento atual. Continuando, galera, agora temos o status de relacionamento do ator Lalo Brito, o Andy de Kalismaschup. No momento, Lalo Brito, galera, também segundo apuramos, é outro a vigorar no clube dos solteiros. Ou seja, não está em um relacionamento sério com nenhuma menina. E o Andy, galera, agora temos o status de relacionamento do Tommy de Kalismaschup. No caso do ator El Purri, que não figurando no clube dos solteiros, atualmente está em um relacionamento sério namorando a atriz Malena Hartner, ex-souluna. Ufa, produção, pelo menos alguém que está em um relacionamento sério, porque está difícil a galera de Kalismaschup fixar em um relacionamento sério com alguém. A maioria da galera está solteira. Menos mal, menos mal. Pelo menos um, senão eu ia ter que mudar o título desse vídeo para o clube dos solteiros de Kalismaschup. Há até pouco tempo, galera, namorando com o seu ex-companheiro de elenco em Kalismaschup, o ator Alex Royer, temos agora o status de relacionamento de Sarai Mesa, que recentemente terminou seu relacionamento com o ator Alex Royer. E com isso, agora a atriz vigora atualmente também no clube dos solteiros. Prosseguimos agora, pessoal, vendo o status de relacionamento do ator Alex Royer. E como eu comentei, há até poucos meses atrás, namorava com a Sarai Mesa, ex-Kalismaschup. Mas porém, terminou com a Sarai e até o momento ainda não está namorando com nenhuma outra menina. Ou seja, está solteira. E fechamos, pessoal, com a atriz Maya Refico, que é a protagonista de Kalismaschup, que no momento também está solteira. Não está namorando ninguém. E bom, galera, esse foi o nosso Com Quem Namora, do elenco de Kalismaschup na vida real, atualmente em 2020. Como vemos, galera, tem a maioria do seu elenco solteiro, não namorando, no caso. Poucos são os atores e as atrizes, como vimos aqui, que participaram de Kalismaschup, que estão envolvidas em um relacionamento sério com alguém. E bom, galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRuve. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo. Já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Recorre lá também em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Me segue, me stalkeia em tudo quanto é calmo. Fiquem todos com Deus. Abração e... Fora!